Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bom dia! Meu nome é Cicera Alencar, estou aqui para te fazer um convite muito especial para você que está gostando aqui das lives sobre desenvolvimento pessoal que eu estou fazendo aqui nas segundas, quartas e sextas-feiras eu vim agora te fazer um convite para você ir lá participar de uma live lá no meu outro canal o canal Gente Como A Gente lá também eu faço live toda terça, toda quinta, todo sábado e também às vezes no domingo então te convido a ir lá agora, estou indo para lá agora fazer uma live e eu aguardo você lá eu vou deixar o link aí embaixo na descrição desse vídeo e aí você pode ir lá ficar ao vivo comigo ou pode assistir depois também aproveita, vai lá também, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo então estou indo lá, eu aguardo vocês beijo, fiquem com Deus, tchau tchau